Esse é o DJ Caixa, é o melhor que tá tendo, porra Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ele é o DJ Caixa, é o DJ Caixa, é o DJ Caixa, é o DJ Caixa Ela pode na pouca, ela pode na cuca, ela pode na cantina Estamos113 A danada representa, eu não via sem vergonha Pra transar fica melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda Pra atrasar, ficar melhor Ela fode, fuba no maconha Fode na onda Fode na onda Fode na onda Fuba no maconha Ela fode na onda Esse é o DJ Caixa É o melhor que tá tendo Pô, 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 pô Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode Ela fode, fode, fode A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL